E aí com a Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Bloodstained Curse of the Moon Jogo de plataforma, estilo Castlevania, retrô Pra Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC Foi lançado acho que recentemente A continuação do Curse of the Moon Que a gente não jogou aqui no canal, mas a gente jogou o Hit of the Night, que é mais ou menos a mesma coisa, só que Tem gráficos retrô Talvez esse jogo vá pro mesmo caminho, né Tem uma segunda versão do Hit of the Night Com os mesmos personagens e os mesmos chefes A gente vai jogar um pouquinho E vamos lá A gente vai jogar no modo veterano Vai falar um pouquinho dos zanguetos, que é o personagem que a gente vai jogar Tenho certeza que isso é muito interessante O jogo é pequenininho, 60 megas Presta 30 reais na Steam a gente comprou E vamos lá A silhueta do dragão O personagem ele anda, pula e... e... e ataca Ataca também Tem um segundo ataque Que é carregado Vai quebrando já as lamparinas Não tem como descer Não tem como descer É muito parecido aí com os jogos de Nesca Estilo bem legal Pronto Ele gato ele dá um trabalho Vocês não tem noção A gente vai descer A gente vai descer Mataram esses bichos que saem no chão Vamos brincando O cenário é legal As nuvens correndo A música também é... É que é intensa Tem esses indicadores Assim, igual a gente teria que ir ali Né, tá indicando a porta ali Mas nada a ver Não tem como chegar ali Talvez não com o personagem Como a gente tá agora, né Quem sabe Tem uma segunda Segunda forma de jogar o mesmo cenário Com os personagens Muito bem Com cuidado Nesses jogos tem que ter cuidado Tem essas velas Que elas indicam que o jogo foi salvo Então se a gente morrer daqui Já sabe Todo jogo De Ness Caiu aqui Morreu Não tem Não tem boi não Não tem nenhuma facilidade Aqui essa placa fala Do nosso Dando secundário Ele tá usando O chicote Ajuda a quebrar tudo A gente pretende chegar aí No chefe Passar da primeira área Pelo menos Né E se vocês quiserem A gente pode fazer Continuar a gameplay Mas tem que deixar aí Nos comentários Que Que quer isso Da gente Normalmente não tem feito Mais gameplays A gente só tem Jogado um pouquinho De cada jogo E aí eu acabo jogando Os jogos De outra forma Sozinho A gente pegou uma magia Tem essas plantas Tomou já um dano Horrendo Não tá bom não Viu Tem muito cuidado Com os pulos Essa planta Igualzinha A ela Tinha no ritual Of the night Oi quase caímos Da plataforma Quase Quase Save Cada vez que a gente Usa esse tiro secundário Ele tem uma Uma poçãozinha ali Azul É um custo O que temos aqui Coração Deixa esse gato correr Que ele é difícil De derrotar Sempre que você Ataca ele pula Tá louco Tem passagem secreta Ó Pode usar poção Mas sinceramente Talvez nesse aqui Até seja útil Vamos lá Vamos continuando As áreas Até que são São longas Ele tem um baita De um bichão A gente vai usar Poção nele Isso é bom Isso é bom Não sair gastando Tem momentos Que é bastante útil Ele tem uma plataforma Seduzindo a gente Mas a gente não pode Lá E aqui está bem na cara O que vai acontecer Quando Jogos antigos Quando tinha muito Recurso É porque Estava vindo chefe Vocês já viram Aí no fundo O efeito Ele estava tampando A lua O que é isso Ó Que tamanho Muito bem O que ele faz Passe pro fogo Ó Vamos comer uma boa Parte do HP dele Vamos ignorar o dano Que não é muito E ficar bem em cima dele Só tem que bater nele Quando tiver Com a boca aberta Feito Pegou um outro personagem Aí e finalizou Ele pra gente Muito bem Legal né As animações Legal né Eu gosto Desses jogos Retro Que eles Dão Que o NES Dava Sem os Sem ficar Blincando né Os personagens Fiscando Dominique Se tornou Uma aliada E agora ó A gente pode alternar É possível Voltar Não Que legal Não sabia que dava Pra fazer isso Sai o mapa Eu acho que é grande Área a ser explorada Normalmente é oito áreas Segunda área A ideia não é fazer Segunda área Como é que eu consigo alcançar Eu queria Viu Falei miseravelmente O HP dela Acho que é menor Que o dos zanguetos Dá pra alternar Eu acho Que a gente vai Encerrando por aqui Apesar de eu querer Continuar jogando É um jogo Bem divertido A cena É movidiça Ela tem um poder Bem legal Que a gente não mostrou Ela cria Essa planta Que cospe O HP Interessante né Bom E a coisa aí Vai complicando né Mas a gente vai jogando Vai ficando um pouquinho Mais difícil Essa área já é um pouco Mais enjoada Eu recomendo sempre Golpear as paredes Apesar de a gente Ter deixado umas Passar E umas quebram E tem surpresa E até áreas Inteiras Eu acho Que a gente pulou Uma baita De uma parte Aqui eu tenho Um exemplo De área Oh Erramos Será que tem como Sair e voltar Não Deu Não ia dar certo Ainda bem Que dá pra pular Ainda bem que dá pra pular Tudo bem Tem que ter calma Não pode se afobar Senão a coisa complica Tá Não consigo alcançar Eu vou trocar Para os zanguidos Olha É grande Não era bem O que eu queria Mas tá valendo Meio sofrido Meio sofrido Muito bem Fez uma Prece Com essa Personagem E o HP Voltou Nossa Dá uma olhada nisso Vamos indo Vamos indo Faz uma passagem Aberta Aqui é um forte indício De que tem chefe Pela frente Eu não ia fazer Esta área Mas eu acabei fazendo Vamos ver Se a gente concluir Este chefe Muito bem Saiu uma chefe Que eu gostaria De ver 3D Nossa Que baita dano 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 Nossa, agora ela faleceu, né, e eu acho que não é fazível, não é possível recuperar elas, se não perdendo a vida inteira, acho que os dois tem que morrer para perder uma vida. Oh! E a gente derrotou? Não, não derrotou não, não derrotou não, tem segunda fase, minha nossa. Ah não, não tem não, foi derrotado, conseguimos mais um aliado, é isso? Não, é um chefe, meu deus, o que que é? Ah, um velho amigo de guerra, muito bem. Só que eles não se entendem muito bem com a outra menina. Nós conseguimos um terceiro aliado, tá bom, acho que tá bom por hoje, hein, tá muito bom por hoje. Bom, a gente vai encerrando o vídeo por aqui, se vocês gostaram aí de Bloodstained... Não lembro, não lembro, First of the Moon, talvez, fico confuso com esses nomes muito compostos. Gostou da nossa gameplay? Deixa um like, se inscreve no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania, recomendações, e o que dá na telha, como esse aqui, ninguém pediu. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo e fica assim, até o próximo vídeo, ó. Viva amizade.